Informativo Mundial das Missões Aprendendo Mordomia Marta era bancária em Addis Abeba, Etiópia, e tinha um bom salário, mas sempre faltava dinheiro no final do mês. Contadora por profissão, ela separava o dízimo, pagava as contas, guardava dinheiro para as necessidades básicas, mas todo o final do mês era um aperto. Então Marta se casou com um colega contador e eles começaram a dividir o orçamento mensal. Mas o dinheiro ainda assim acabava logo. Marta se questionava, por que nosso dinheiro não é abençoado? Foi então que ela se lembrou que não guardava o dia de descanso. Ela trabalhava no sábado no banco. Marta frequentou a igreja adventista com os pais na infância, mas aos 21 anos começou a trabalhar no banco e se afastou da igreja. Então ela pediu para que Deus a ajudasse a encontrar um outro emprego que não trabalhasse no sábado. Mas nenhum emprego novo aparecia. Marta só ouviu uma voz dizendo, O marido, que era adventista, também dizia, você precisa pedir demissão. Contudo, ela não tinha coragem. Dois anos se passaram e Marta não suportava mais aquela situação. A voz continuava dizendo, deixe seu emprego. Ela enfim pediu demissão do banco e seus empregadores ficaram consternados. Marta era uma ótima funcionária. Para não perdê-la, o banco ofereceu um novo cargo, onde ela poderia faltar alguns sábados. Mas Marta permaneceu firme, saiu do banco e enfim sentiu uma paz e alegria que não sentia há muito tempo. Passado um mês, pela primeira vez, ela e o marido não ficaram sem dinheiro e nem precisaram mudar seus hábitos de consumo. Marta não encontrou um novo emprego, mas hoje compreende que tem uma casa abençoada. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a construir salas para a Escola Sabatina das Crianças na Etiópia. Sejamos liberais! Amém. Amém.